E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de One Piece. Se embora vem mais um episódio, então já chega deixando um like aí que seu like é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de One Piece e já quer ver os próximos, vira membro aí que os membros recebem tudo antecipado. Vai acumulando de 10, 15, 20, vamos tentar chegar no máximo antecipado possível. Então é só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí que você vai curtir demais e agora bora pro react. Sem fazer baguncinhas, hein? Nossa, o Sandy ali. O Gustavo, acho que tem que fazer um treininho, hein? Imagina, deve ser mó legal, mano. Você passa por uma aventura num lugar de sabão de bolha, encontra um parça do rei dos piratas. Opa! Tá moscana Luffy Ishi A carinha dele Borsalina o nome dele mano Borsalina é diferente hein Esse é um nome BR Passou reto mano Uxi Qual que é o poder desse cara agora Caramba Ele é Multiplica Sentomaru Sentomaru Caraca ele tem um chute tão foda Lembrei do Sanji mano Mas acho que não é igual não Mano Derrubou o bagulho Você acha que o cara é bem que em serviço Que tá bom O que é que é que é o cara é que é o cara Que tá bom Que tá bom Que tá bom E aí Poxa, já eram crianças e velhos? Homem é um absurdo com o Jalo Marto que faz isso, é então? Ah, foi ela que fez isso É o poder dela, mano 140 milhões Caraca Nossa, o poder dela é interessante, hein? O que você recebe, mano? Já lembrei que tem um bagulhão assim Mano, esses piratas todos que apareceram aí nesse arco São muito legais Eita, já encontrou pirata Vixe, vixe Eu não morrerei hoje Caramba, tá um puta caos, véi É o Kid aí lutando contra o Kuro Kuro não, confundi Kuma Aí é a luta contra o Almirante Os Mugiwaga devem enfrentar alguém também E as cenas de ação estão bem mais legais Desordem Desordem E a um O que é isso? Tchau. Ah, tá de boa, né? Ficou inter ele de novo aí, ó. Revanche. Cadê o Zoro? Oxi. Que bagulho é esse, mano? Tem uns mini carinhas, velho. Que bagulho bizarro. Ai, saiu com tudo. Ficou grande. Caraca, fuzilou os malucos. É o Capone, né? Poxa, no olho dele. Sabe aquele filme? Nossa, como que é com... Eddie Murphy? Eu acho. É um filme que tem um maluco gigantão. Mó antigo. Não mó antigo, né? Dos anos 2000, se não me engano. E aí tem vários mini homens dentro dele. Ele é tipo um robô, um ciborgue. Eu não lembro o nome desse filme. Faz muito tempo que eu assisti. Mas eu lembro, mano. Sabe o que é? Esse filme é o maior clássico, mano. O grande Davi? Eu não lembrava do nome, não, mano. Por isso aí, tá certo. Depois eu vou até olhar. Oxi, mano. Mano, ele tem todo o canto? Oxi, velho. Opa, habilidade de sucesso em fuga. Olha que da hora. Ui, esse cara é muito pica. Não é muito mais falar isso. Os caras são da hora. Eu fico elogiando, mas já elogiei. 30 vezes. Mas os caras continuam sendo foda. Vale uma graninha, hein? Mano, essa perna dele é igual a do Sanji. O bagulho do Sanji é mais laranja, assim, né? Mas assim, teoricamente parece. Eu tô achando que tem uma semelhança. Eu tô achando que tem alguma coisa. Porque se tiver, o Sanji vai chegar nesse nível algum dia aí, né? Talvez. Ou perto. Não, mas não é, ele tá mandando um raiozinho. Ele só mandou o raio na perna. É diferente. Outra coisa. Olha a boquinha dele, ó. Olha a boquinha dele. Ah, olha a boquinha dele. Não, mas não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Ele não viu, tá suave. Então, os dois aí, mano. Caraca! Ele chegou mó foda. Eita, ficou gigantão, mano. Eita, ficou gigantão. 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 Eita. Eita, ficou gigantão. Eita, ficou gigantão. Ai, vai tomar Ai, eu tô bugado com esse bagulho dele Será que ele tem vários clones, mano? Tipo, tem vários dele Ele é um Corsair que tem vários corpos Ele é um ciborgue, né? Como você ia pensar nisso? Mano, porque se for Um já é mó forte O outro Não vai fazer nada Ixi, empurrou Nossa, joga muito longe Olha só, mano Gear 2, filho Que isso, mano O Sabaldi não para Não para É tudo em sequência, mano Eu não lembro se está no meio do episódio Se está no final já Estou achando que vai acabar, mas nem lembro Vai acabar Chegou até o wallpaper, mano Que coisa é essa? Tio Kizaru ainda não falou comigo? Uma criança remelenta, mano Cabelinho do... Do Rei Farkwood Eles vão Como que é essa pessoa? Ah, você acha, né? Você acha, é? Pode escrever, vai sim E...